Fala turma, tudo certinho? Muita novidade, reviravolta no artigo que a gente trouxe nos últimos dias com respeito às modificações que iriam acontecer já em janeiro, mas teve algo que teve uma antecipação e vou explicar para vocês, começou já nessa data, tá? Então precisa ter bastante atenção, correr o quanto antes é muito importante você não pular esse vídeo, muitos podem até imaginar, Silvas, mas o problema do CPF apenas com aquelas pessoas que está com o seu benefício regular, não tem nenhum problema não, até que eles estão bloqueados, cancelados por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você está cancelado e de repente você recebe uma outra notificação a situação pode ficar pior para você, então não pule esse vídeo, pare tudo o que você está fazendo e integralmente volte a sua atenção agora, pois eu preciso falar com todos os beneficiários do programa Bolsa Família se você tem algum conhecido, parente, amigo, envia esse vídeo o quanto antes, você que está cancelado que tem uma esperança em voltar para o programa, já fez ali a sua reversão, já fez o pedido, já fez ah, Silvas, não consegui fazer a reversão, mas consegui fazer a atualização, é um bom caminho, é um bom passo mas é algo que a gente imaginava, queria ter uma modificação em janeiro, já começou a partir de agora e quero aqui explicar para todos vocês, tá? antes também te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades gente, se você tiver dúvida, quer bater um papo, deixe nos comentários abaixo bom, recebemos hoje muitos comentários, muita gente informando com respeito ao CPF a respeito do CPF irregular, a gente imaginava que seria em janeiro que iria ter as notificações mas a gente vem acompanhando já há bastante tempo, que é algo assim, em um ou outro que vinha com essa comunicação a gente conseguia responder ali facilmente, através dos comentários dos vídeos mas algo parece que saiu do controle e generalizou, tá? nos últimos dias a gente acabou recebendo, como eu expliquei para vocês só hoje a gente recebeu 7 notificações de inscritos um no nosso Telegram acabou informando o seguinte, que veio uma mensagem para ele, tá? assim, desculpe, não conseguimos atender a sua solicitação verifique se o CPF está regular no site da Receita Federal ou se você tem alguma restrição cadastral, por exemplo passe a ligar no 0800-104-0104, tá? a gente printou aqui essa imagem, está mostrando para vocês e quero falar um pouquinho sobre isso, que é de extrema urgência bom, essas notificações, elas iriam começar a aparecer como diz aqui, deixa eu ler para vocês também aqui estamos no portal, tá? do sistema, do Ministério do Desenvolvimento que diz o seguinte a marcação de pendência é um processo automático no qual o sistema identifica a inconsistência nas informações no caso, o sistema vai fazer uma busca, uma captura e aí identifica que tem uma irregularidade no seu CPF porque antes não mostrava e também algumas pessoas tinham irregularidade mas não iria para a averiguação não tinha bloqueio, não tinha cancelamento continuava recebendo ou o que acontecia quando descobria que estava com irregularidade no CPF era algo muito rápido então você ia lá, pelo site mesmo que eu vou deixar na descrição olha como é que está a situação do seu CPF se está regular, se está irregular corrigia essa falha, esse erro caso seja um endereço caso seja seu nome você conseguia rapidinho ali, pelo site mesmo e aí em seguida você ou ia no CRAS ou aguardava dentro de algumas horas, alguns dias voltava tudo ao normal sem problema algum só que agora entra no sistema como pendência e faz ali o bloqueio e possivelmente cancelamento pois eles consideram que o CPF irregular é algo, é uma falta grave então eles estão considerando dessa maneira mas vamos ler aqui para você entender o que eu estou falando bom, inconsistência nas informações das famílias ou das pessoas que compõem como por exemplo a ausência de documento obrigatório ou CPF em situação irregular pronto não vai valer somente olha só o que eu estava falando no começo não vai valer somente para quem é unipessoal ou por exemplo você é o chefe do lar e tem mais 5, 10 pessoas no seu cadastro todas essas pessoas tem que estar com CPF regular e é isso ia entrar em lei ia entrar já em vigor já a partir do dia 1 de janeiro ia começar a partir do dia 1 de janeiro mas na verdade já era lei desde o dia 31 de julho mas ia passar a entrar como pendência e ter o bloqueio na hora rapidamente ou o cancelamento o sistema é que vai decidir isso já em janeiro mas já começou então a gente começa a perceber que a quantidade o fluxo de pessoas que está tendo essa notificação está muito alta e você precisa se atentar o quanto antes não esperem para o próximo mês a gente trouxe as novidades que vai ter em janeiro os artigos a gente falou gente vai começando ali não precisa ter pressa vai devagarzinho vai observando mas não deixa de ir inclusive falei também assim ó teve um tempinho né fez tudo dentro de casa está tudo ok saiu do trabalho mais cedo do bico mais cedo dá um pulinho no crais observa como é que está a sua situação vê lá a sua receita federal se está irregular vai lá agiliza mas agora não agora você precisa ter uma celeridade correr o quanto antes para fazer essa correção caso esteja bom você vai abrir agora o site da receita federal e vai estar regular mas na hora que você fechar pode apresentar irregular então eu acredito e aconselho todos vocês que observem a todo tempo entramos em contato com o crais parceiro nosso que a gente já explicou para vocês eles falaram o seguinte ó pode acontecer está regular de repente na hora que busca informação uma hora pode apresentar né porque assim está tudo ok com você você consegue abrir conta você consegue emprego você consegue pegar a situação regular porque tem muitos desempregos que pedem a sua situação se está regular dentro da receita federal está tudo ok com você mas de repente de uma hora para outra vira essa chave e acaba estando irregular então esteja sempre abrindo o site não tem problema nenhum é algo muito simples vai colocar o seu cpf nome de mãe somente poucas coisas e aí você vai ficar sabendo por que motivo está irregular e você tenta corrigir através do site bom algumas pessoas me perguntaram o seguinte bom eu estou com o nome sujo gente não tem nada a ver situação do cpf cadastro de pessoa física com o nome sujo se você tem o nome sujo não tem problema nenhum não tem nada a ver com o nome sujo então o nome negativado você fez uma compra não conseguiu arcar com seus compromissos não pagou a sua dívida o seu nome foi para o serasa órgão de proteção não é nada disso é regular para saber se você está com seu cadastro de pessoa física em dias algumas pessoas me perguntaram com respeito ao cancelamento do cpf gente cpf só cancela em caso de óbito o que acontece é por inatividade ele acaba sendo suspenso tá então você é uma pessoa que nunca teve nenhum acompanhamento nada e de repente aquele cpf ele fica parado no sistema e aí acaba trazendo ali a interrupção e aí você tem que solicitar ou a abertura ou ativação novamente ou criando outro tá então é bom observar isso também se está regular se está irregular ou se está inativo tá bom hoje turma então pelo amor de deus faz isso quanto antes pois é de extrema urgência que você tem que fazer pois eles estão considerando isso como grave eles falaram que seriam em janeiro mas agora já em dezembro já começou então corre que dá tempo de você resolver sua situação caso você abriu tá lá em regular mas esteja sempre observando a Receita Federal assim como o cadastro único também as notificações beleza turma eu espero ter te ajudado que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu